Ele mora acima de tudo Além do universo, mas pode ajudar Sempre está bem perto Os montes e vales atravessam por ti Sabe onde fica a dor De um coração ferido Sabe levantar o ego caído As obras do mal Ele sabe dar fim Eu não conheço você Nem sei sua história Se há algum problema Te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus Se a escuridão da angústia Tomou sua estrada Você faz de tudo Luta e não vê nada Ele é a luz Ele é a luz Pode pedir que Ele está aqui Pode chorar que Ele vai consolar Ele entende seu pranto e atende Pode acreditar Pode estender suas mãos para o céu Ele é amigo Ele é justo e fiel Faz o impossível se tornar possível Para te abençoar Só Jesus Para te ajudar Eu não conheço você Nem sei sua história Se há algum problema Ele é a luz Ele é a luz Pode pedir que Ele está aqui Pode chorar que Ele vai consolar Ele entende seu pranto e atende Pode acreditar Pode acreditar Pode estender suas mãos para o céu Ele é amigo Ele é justo e fiel Faz o impossível se tornar possível Para te abençoar Só Jesus Para te ajudar Glória a Deus